Olá, eu sou o Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco a respeito da janela de transferências, mais uma vez, do Bahia. O Bahia que tá acertando a contratação do Everton Ribeiro, acertando a contratação do Jean Lucas. Eu vou detalhar todas essas situações aqui pra vocês no vídeo de hoje, falar sobre como tá o estágio de cada negociação, falar também sobre o Maurício, que teve seu nome vinculado ao Bahia nos últimos dias. Primeiro vídeo do ano aqui no canal, então, pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, um feliz ano novo, um feliz 2024, que seja um ano de muitas glórias e conquistas, principalmente com o Bahia, que fez aniversário ontem, então, parabéns também pro Esquadrão. Só quero pedir duas coisas pra vocês antes da gente começar e, de fato, entrar no vídeo, que vocês deixem o like aqui e que se inscrevam no canal, a gente tá com metas muito ousadas pra esse ano de 2024 aqui no Meu Bahia, então, cada um aqui vai ser importante, se você gostar do conteúdo, se você gostar e ficar no vídeo, não se esquece de contribuir também com o like e ir se inscrevendo, que vai ser muito importante pra mim e pra todo o canal. Tá isso? Falado, vamos lá pro vídeo. Bom, meu povo, vamos lá, vamos começar esse vídeo já sem muita enrolação. Quero falar, primeiramente, do Jean Lucas, o Jean Lucas que tá praticamente acertado com o Bahia. A gente fez um post lá no nosso Instagram confirmando o acerto da contratação do jogador. Se você ainda não segue, segue lá, a gente sempre posta notícias em primeira mão. E lá eu detalhei e expliquei pros torcedores que o Bahia acertou a contratação do Jean Lucas. E, de fato, isso é verdade. O Bahia ainda não anunciou o Jean Lucas porque, óbvio, existe um tempo até você acertar a contratação, acertar todos os detalhes de contrato e você, de fato, assinar o contrato. Ou, de fato, o jogador fechar ali a contratação. Mas a informação que eu tenho e até onde eu sei o estágio dessa negociação é que o Jean Lucas está 99% fechado com o Bahia. Falta, obviamente, a assinatura do contrato. Até por isso, o clube não divulga antes. Enfim, todas as partes não anunciam antes o acordo. Mas entre jogador e clube tá praticamente tudo acertado. Falta pequenas coisas de contrato pra que ele possa assinar e, de fato, ser oficializado. Acredito muito que essa semana a gente deva haver um desfecho já dessa situação. É um jogador muito interessante. É um jogador que, apesar de ter caído com o Santos, fez um campeonato, assim, acima da média. Diferente do time do Santos, como ele é. Teve altos e baixos, é claro. Mas ainda assim um jogador importante. Ainda assim um jogador que contribui muito pro meio campo. É um jogador que passou grandes temporadas na Europa, no Mônaco. Chegou a jogar também no Lyon, depois que saiu do Flamengo. Então, é um grande jogador. É um atleta que vem pra ajudar demais o Bahia no setor de meio campo. É um segundo volante. Ele pode fazer ali, não a primeira volância, né? Ele é um clássico camisa 8. Ele joga mais à frente do que o camisa 5. Ele pode jogar um pouco mais avançado também como um meia. É um jogador que a gente, hoje no elenco, tem apenas o Tassiano. Que é esse jogador mais funcional, né? Que faz várias funções ali. Então, o Jean pode ajudar muito nesse quesito. Pode ser muito importante. E eu não tenho dúvidas que chega nesse primeiro momento pra ser titular. Não sei no lugar de quem, mas chega sim pra jogar. É um pedido do Rogério Ceni, que deve utilizar bastante o jogador nesse ano de 2024. Lembrando, praticamente acertado. Mas ainda existem pequenos detalhes. E até por isso, ninguém crava a contratação. Nem mesmo o Bahia, que é o clube, ainda não anunciou. Mas a minha informação é de que ele tá praticamente sim fechado. Já é um acerto da contratação. A gente postou lá no Instagram e ele deve ser anunciado. Se tudo ocorrer como deve acontecer, ele deve ser anunciado nos próximos dias. Tô falando assim, me precavendo, porque o Bruno Rodrigues, todo mundo viu no que deu. E a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Então, é um jogador que tá 99,9% acertado com o Bahia. E muito provavelmente deve ser anunciado nos próximos dias. Vamos lá. Outro jogador que movimentou muito as redes sociais no dia de ontem, né? Sobre uma possível vinda pro Bahia, foi o Everton Ribeiro. O meio campista multicampeão lá no Flamengo. Que tinha o seu contrato se encerrando até o dia 31 de dezembro de 2023. Ele optou por não renovar o contrato com o Flamengo. E agora é um jogador livre no mercado. Portanto, eu antes pensava que seria o Bruno Rodrigues. Que seria o jogador que mais agitaria, pelo menos, esse início de janela de transferências no futebol brasileiro. Mas o Everton Ribeiro, claro que vai ser. Pelo jogador que é, pela qualidade que tem e pelos títulos que já conquistou. Certamente será o jogador mais disputado dessa janela de transferências entre os clubes brasileiros e até mesmo os estrangeiros. O Bahia entrou nessa briga. Essa informação do Vene Casagrande, que é um jornalista muito conceituado lá no Rio. Entrou na briga desde o dia 31 de dezembro. Quando soube que o jogador não ia renovar com o Flamengo. E, consequentemente, ficaria livre no mercado. O Bahia entrou na briga. E, ontem, no dia 1º, veio as informações. As primeiras informações de que ele estava praticamente já acertado com o Bahia. O Preto Casagrande, que é um ex-jogador do clube, falou que o jogador estava já, inclusive, procurando o casa aqui em Salvador para morar. Que já teria acertado, já teria aceitado a proposta. E, de fato, essa informação, ela não... Assim, confirma-se o interesse e, provavelmente, o acerte do jogador. Informação da casa eu ainda não tenho. Mas que o jogador está muito próximo e muito, muito próximo de ser jogador do Bahia. Isso, de fato, confirma-se. O Everton Ribeiro, como eu falei, chega livre no mercado. Então, é um jogador sem custos. Você vai ter apenas o custo de salário e lua. O Bahia, hoje, é um clube financeiramente totalmente diferente de 2, 3 anos atrás. Tem esse poder aquisitivo, sim, de investir num jogador de 34 anos. Que, apesar de já ter 34 anos, ainda é um baita jogador. Cobiçado por Inter, cobiçado por Cruzeiro, por exemplo. E que pode ser muito útil nesse time do Rogério Senna, juntamente com o Cauley. A informação que eu tive é de que o Bahia entrou na briga já no dia 31, juntamente com o Internacional. Foram os dois clubes que chegaram a apresentar a proposta pelo jogador, para o jogador. E o Cruzeiro apenas monitorou a situação de longe. O Cruzeiro não queria entrar em leilão. Até porque o Cruzeiro não quer fazer nenhuma loucura financeira. Não quer investir tanto, assim, além do que o jogador vale, para ter qualquer jogador no seu elenco. O Cruzeiro passa por um processo ainda de reformulação financeira. Não é uma SAF, como a do Bahia, por exemplo, né? Que tem esse aporte financeiro imenso que o Grupo City faz aqui. Então, o Cruzeiro não queria entrar em leilão. O Internacional não tem o mesmo poder aquisitivo que o Bahia no dia de hoje. Então, o Bahia entrou forte na briga. Apresentou a melhor proposta. Esportivamente, sem sombra de dúvidas. Como eu falei num vídeo aqui no canal, é um dos melhores projetos do Brasil. Um dos melhores times do Brasil para qualquer jogador. Nesse momento, porque é um projeto muito ambicioso. É um projeto seguro financeiramente. Você vai ter a segurança de não vai estar... Que não vai estar sem receber salário ou coisa do tipo assim. E você ainda vai brigar por títulos muito em breve. Então, o Everton Ribeiro, sabendo disso, os seus empresários também, obviamente, escolheram o Bahia. E ele deve, sim, ser jogador do Bahia nos próximos dias. Se ele realmente é informação do SBTV, perdão, do Neto, de que ele vem para assinar o contrato na quarta-feira. Então, se isso realmente se confirmar, essa semana a gente deve ter o desfecho do Everton Ribeiro aqui em Salvador. Ele assinando o contrato, consequentemente, será anunciado pelo clube. Uma baita contratação. Tem 34 anos? Tem. Já é um jogador acima da idade? Já é. Mas, ainda assim, é um grande líder técnico. E, para mim, vem para ser esse cara do time mesmo. Vem para ser a cara do Grupo City aqui no Bahia. É um recado muito alto que o grupo dá para o futebol brasileiro e para a janela de transferências. O Everton ainda vai ser o líder técnico desse time do Bahia. Uma grande referência pelos títulos que já ganhou e pela qualidade que ainda tem com a bola nos pés. O ano de 2023. E aqui, falando a opinião de vários flamenguistas que eu conversei antes de gravar esse vídeo. Não teve um ano de 2023 muito bom. Ficou no banco. Parecia não se esforçar tanto para mudar essa situação. Mas, creio que, se vier motivado, se vier mesmo querendo ser esse líder, que ele tem tudo para ser aqui no Bahia, eu acho que deve ser ainda assim, deve render muito e deve nos ajudar demais. A gente está falando de um cara que é multicampeão, que foi campeão da Libertadores em 2022, por exemplo, sendo o capitão do time. E ainda tem muito para ajudar aqui, com toda a certeza do mundo. Bom, meu povo, agora falar sobre o Maurício. O Maurício que é um meio campista do Internacional, de 22 anos. Creio que todo mundo sabe aqui que ele foi ventilado também no Bahia. O Bahia chegou a apresentar uma proposta oficial pelo jogador de 12 milhões de euros, equivalente a 64 milhões de reais na cotação atual. É um jogador super disputado também, assim como o Averton Ribeiro, mas tem um diferencial. Não é um jogador livre, então qualquer time que queira ter ele em 2024 terá que pagar um valor muito alto ao Internacional, que tem parte do direito dele. É um jogador super cobiçado por todo mundo no Brasil, pelos grandes clubes. Tem esse poder aquisitivo, Palmeiras, Flamengo, Bahia. O Corinthians também chegou a demonstrar interesse em algum momento no jogador. Mas os únicos clubes que chegaram, de fato, a apresentar propostas foram Corinthians e Bahia. O Bahia monitora a situação de todo mundo e quer muito o jogador. O jogador é um pedido do técnico Rogério Senne. É um jogador super importante, foi super importante para o Internacional em 2023. E também faz a mesma função que o Jean Lucas faz. É um segundo volante, é um cara mais para frente, meio-campista, pode jogar também caindo pelas beiradas. É um jogador que joga em várias posições e é muito importante no meio-campo. O Bahia quer fazer um time competitivo em 2024. O Bahia quer dar o próximo passo, como a gente vem detalhando aqui nos últimos vídeos, desse ano de 2024. Quer disputar títulos, quer brigar forte no Campeonato Brasileiro, então precisa ter um time competitivo para isso. E está pagando, está querendo oferecer, na verdade, 12 milhões de euros pelo Maurício. O Internacional está muito confiante de que não vai perder o jogador, porque acredita que o Bahia não tem essa condição financeira de tirar o jogador. O Bahia não vai fazer também loucuras para ter o Maurício, não vai pagar muito acima do que ele vale. 12 milhões de euros pode parecer muito, pode parecer que ele não vale isso, mas ele vale. É um jogador que vai disputar, inclusive, o pré-olímpico com a seleção brasileira para garantir vaga ali nos Jogos Olímpicos. É um jogador que está sendo cobiçado por diversos clubes do Brasil e também do exterior. Clubes dos Estados Unidos também já estão chegando para apresentar propostas. E o Bahia precisa desse recado. Se o Bahia quer ter hoje um jogador no futebol brasileiro, ele vai ter. O que dificulta é o que o clube do outro lado vai oferecer e vai pedir. O Internacional, muito provavelmente, vai pedir a mais do que esse valor. E o estágio da negociação é o Bahia tentando, nesse momento, pagar um valor que ele considera justo e ideal pelo atleta. É óbvio que 64 milhões de reais é um valor acima da média que pouquíssimos clubes do Brasil hoje têm condições de investir, a não ser o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo. Mas se o Bahia realmente, de fato, persistir na contratação e o Internacional, óbvio que não vai facilitar o negócio, mas se conseguir chegar a um valor mais próximo da realidade, o Maurício tem tudo para ser também novo reforço do Bahia. Vamos ver o estágio da negociação nessa semana, como é que vai desenrolar. Mas nesse momento é isso. O Bahia tentando chegar a um acordo e um valor justo. A primeira proposta foi de 12 milhões de euros. Uma proposta que, para mim, de novo, pode parecer um pouco além do normal, pode parecer um pouco demais, mas não é. É um jogador de 22 anos, é um jogador que tem um futuro brilhante, demonstrou um campeonato super interessante pelo Inter e pode ajudar demais aqui. E o mercado está inflacionado. Eu vou falar sobre isso agora, mas o mercado brasileiro está inflacionado. Os valores não estão totalmente de acordo com aquilo que valem os atletas. Não estou falando do caso do Maurício, no caso de outros jogadores. O próprio Jean Lucas, por exemplo, o Bahia deve estar pagando quase 6 milhões de euros no jogador. Foi mais ou menos o mesmo valor que o Santos pagou na contratação dele quando contratou antes de cair. Mas o Bahia vai pagar uma parte ao Santos e uma parte também de dívidas que o Santos tem com o Mônaco. Enfim, deve ser esses detalhes que o Bahia deve estar acertando para a contratação do Jean Lucas. E é como eu falei anteriormente, o Bahia quer fazer um time competitivo em 2024, quer dar o próximo passo em 2024. Então precisa ter um time competitivo para isso. precisa ter um time forte. O Bahia está montando, o Bahia está buscando no mercado. Eu entendo a preocupação do torcedor em não ver nomes sendo anunciados e não ver contratações de fato chegando no CT e tal e vestindo a camisa. Eu entendo a ansiedade porque eu também sou ansioso. Eu como torcedor espero muitas contratações, mas podem ter certeza que nos bastidores o clube está se movimentando para ter um time competitivo e está dando um recado muito importante ao futebol brasileiro na janela de transferências. Os outros clubes lembram da fase do Fernando Soriano, que o Bahia seria odiado pelos outros clubes, seria invejado. Então esse momento está chegando. O Everton Ribeiro é um caso extremamente, assim, é um exemplo para isso. É um jogador que muito provavelmente, após o seu contrato com o Flamengo, se o Bahia não tivesse essa SAF com o Grupo City, terminaria no Cruzeiro, terminaria no Internacional ou terminaria em algum time do Sudeste, ali do Sul, do Eixo, com toda a certeza do mundo. Porque são os clubes que têm condições econômicas de ter o jogador. A partir do momento que o Bahia entra nessa disputa e começa a levar os destaques do Campeonato Brasileiro para aqui, para o Nordeste, esse ódio começa a ser demonstrado em comentários, em palavras. Cara, é só você pegar diversos posts de páginas de futebol pelo Instagram, pelo Twitter, YouTube, que seja. Os torcedores dos outros clubes demonstrando um ódio na contratação do Everton, como se fosse um jogador velho, como se fosse já um jogador aposentado, mas com toda a certeza do mundo que se esse cara fosse para o Cruzeiro ou para o Internacional, os comentários seriam totalmente diferentes. É porque está vindo para o Bahia mesmo, é porque está vindo para o Nordeste. Então, você, torcedor, não caia nessa. O Everton Ribeiro ainda é um grande jogador, ainda vai nos ajudar demais. Pode ser que a contratação não dê certo, como todas as outras, mas a chance disso acontecer é muito pequena, pela qualidade que o jogador tem. Então, não entram nessa. O Bahia está dando um recado muito importante para o futebol brasileiro, para os outros clubes, e esse ódio está sendo demonstrado nesses tipos de comentário, porque a gente está começando a tirar jogadores deles. O Bahia está começando a incomodar nesse sentido. E quando o campeonato começar e os resultados, não nesse ano, mas nos próximos anos, virem cada vez mais altos, é aí que os torcedores, os outros clubes vão entender que vir para o Bahia não é se aposentar, que vir para o Bahia não é jogar a carreira fora. É uma escolha muito inteligente. Mas, enfim, a gente tem essa noção porque a gente acompanha, porque a gente procura e a mídia do eixo Sul-Sudeste não demonstra ainda para esses torcedores. Eles não consomem as nossas informações e as mídias que eles consomem também não transmitem. A Band, por exemplo, do eixo São Paulo-Rio-Sul, São Paulo também, Globo, enfim, todas as mídias que eles consomem. Então, podem ficar tranquilos, não caiam nessa, não caiam nesse papinho dos outros torcedores, de jogadores que estão vindo para cá para encerrar a carreira ou coisa do tipo. O Jean-Lucas é um grande jogador. Se fosse para qualquer outro clube do Brasil, seria uma das maiores contratações do futebol brasileiro, o Everton Ribeiro da mesma maneira, mas como está vindo para o Bahia, não presta, não caiam nessa. E sobre inflacionar o mercado da janela de transferências do futebol brasileiro, como eu falei, o Bahia tem condições hoje de ter qualquer jogador que ele queira ter dentro do futebol brasileiro. Óbvio, sem fazer loucuras, mas tem condições. Os outros clubes também sabem disso e até por isso pedem um valor muito mais alto do que os jogadores realmente valem porque sabem que o Bahia tem condição de pagar. E o Bahia não vai pagar um valor muito alto acima do que o jogador vale. Claro que se o Bahia quiser chegar e um jogador vale 10 e o Bahia oferecer 12 para justamente não ter esses problemas de contrato, o Bahia vai lá, oferece e leva o jogador. Mas o problema que eu estou falando é que os jogadores estão cada vez mais, os clubes, perdão, estão cada vez mais pedindo mais por saber que o Bahia tem condição de pagar. Isso inflaciona o mercado porque se o Bahia chega, sei lá, Maurício, por exemplo, pedindo 12, o Inter pede 14, o Inter não vai aceitar uma proposta do Palmeiras por 10, que é realmente que o jogador vale, por exemplo. Então, tudo isso é a questão. O Bahia está inflacionando o mercado brasileiro para todo mundo porque os clubes sabem que o time tem condição de pagar, elevam o valor do jogador e quando os outros clubes tentam a contratação precisam desembolsar mais também. Então, é uma bola de neve que o Bahia vem mudando, não só o Bahia, mas as SAFs vêm fazendo isso, o próprio Botafogo, o contexto um pouco mais restrito ainda é bem verdade porque o Botafogo tem uma condição financeira ainda muito delicada, é um clube que quase chegou à falência, por exemplo, o Bahia não chegou nesse nível quando vendeu a SAF para o Group City e o Vasco também tem essa condição, é melhor do que o Botafogo financeiramente, mas sem sobrar de dúvidas, financeiramente, quem tem a melhor condição hoje no Brasil, entre todas as SAFs, é o Bahia com o Group City e isso está demonstrando no mercado. Falou, meu povo, é isso, está falado aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like se você assistiu até aqui o final, se inscreva também, deixa aqui embaixo comentários, enfim, o que você achar a respeito das contratações, comentem aqui também embaixo sugestões de próximos vídeos e do que vocês querem ouvir, querem que eu fale aqui que eu vou estar gravando também e até o próximo vídeo, um feliz 2024 para geral. tchau. Tchau.